Não é só da coluna, eu estou com duas veias, a ventrical e a oiatrial estão no supercárido. Mas há tempo atrás, eu tive duas primeiras paradas cardíacas e Deus me curou, meu coração está curado. Mas não é sobre isso, irmãos, que eu vim falar. Como está tendo o reteté e o pastor, que é homem de Deus, vai me perdoar, eu sei que ele vai. Como está tendo o reteté, irmãos, aí da carne, quando eu estava sentado ali, Deus sabe do que eu estou falando. E o pastor também já antecipou, dá honra a quem tem honra. Eu sentado ali, quando o pastor sentou ali, ele começou a sentir o Espírito Santo. E eu olhei assim, sinceramente, eu achei bem estranho. Mas também a palavra de Deus, ela me auxilia, que o apóstolo Paulo disse que nós temos que provar os Espíritos. E eu disse, Senhor, se é o teu Espírito Santo que está na vida daquele homem, fazendo ele assim, daquela maneira... Porque, irmãos, quando Deus me renova no Espírito Santo, irmãos, não fica nem uma cadeira. E eu não tenho vergonha dele de pular, chorar, gritar e bater pau. Eu não tenho. Mas, eu entendo o propósito que Deus tocou no meu coração de olhar na vida do pastor. E realmente, irmãos, e realmente, eu disse, Senhor, se é o teu Espírito Santo que está na vida dele... Ele vai falar do meu coração, porque eu falei mesmo em casa. E o que o pastor disse ali, ó... Quantas vezes tu matava, varia a igreja, lavava a companhia... Volta no seu primeiro amor, era esse que eu botei no meu coração de tudo, irmão. E o pastor, o pastor, sabe, que eu falei pra ele, só que o pastor também não sabia com o meu joelho. Eu fiquei... Eu já tomei duas injeções lá na Casa Saúde. E olha só, irmão, ó... Aleluia! Eu não podia fazer isso, irmão. E o pastor, o pastor, eu tenho... Eu já fiz em casa. Talvez alguém possa ser duvidado que é Deus que usa. Mas, irmão, esperando que é a igreja. Eu te peço perdão. Amém, irmão? É a primeira parte.